tá aqui galera vou mostrar pra vocês a nossa abertalha coração cultivado em apartamento um pouquinho cultivado em apartamento apenas com material de sobras de cozinha compostagem certo olha aí ó é conhecido também como ora pro nobre sem espinho né e ela tá bem linda tem mais de um ano que está aqui aqui usamos potes de que bom também aqueles potes de sorvete daqui bom ok passamos um fio de nalho prendemos aqui ó olha o tamanho que tá ela tá descendo mais ela cresce rápido né espetáculo uma delícia nutritiva e cultivada em apartamento estamos aqui no oitavo andar beleza valeu é isso aí galera bora plantar um abraço a todos e aí e aí